Mauro, é com o maior prazer e orgulho que faça essa moção em sua pessoa, uma pessoa que, como eu disse ali dentro do meu gabinete para você, sua saudosa mãe, na época em que vocês trabalhavam, você e o Dinho, vocês trabalhavam na Marajó, e eu ia lá com um amigo meu, o Mikael, como eu disse para vocês, nós íamos lá dar trabalho para vocês, vocês iam trabalhar e nós íamos dar trabalho para vocês, mas eu lembro, sua mãe levantava de madrugada, fazia aquela comida, um arroz, um feijão, o negócio tinha que ser forte, porque senão não aguentava arroz. E, graças a Deus, vocês se tornaram seu irmão, o Dinho e vocês, um profissional na área do rodeio, e leva o nome de Naviraí para o Brasil inteiro. Você esteve presente agora no rodeio de Barretos, representando a nossa cidade, Naviraí. Esteve, presidente, chegou agora há pouco, ele chegou seis horas da manhã de outro rodeio, e até agora ele não dormiu, rodou à noite, está aqui, agradeço pela sua presença, e quarta-feira ele já parte de novo, porque ele tem outro rodeio em Astorga. Então, é com muito orgulho, muita honra mesmo, que eu entrego essa moção de congratulação para você, você é uma pessoa do bem, uma pessoa de Deus, pessoa amiga, e te desejo toda a sorte do mundo, que Deus te abençoe, que você consiga alcançar cada vez mais, e levando o nosso nome e Naviraí para esse Brasilzão. Muito obrigado, Mauro. Bom dia a todos. Aqui é uma parte que eu sou meio ruim. Agradecer ao Redivan pelo reconhecimento, agradecer a todos, e falar que é uma honra representar essa cidade com um esporte que eu amo, e dediquei minha vida a tudo, a isso, e agradecer a Deus, primeiramente, e ainda mais principalmente por essa temporada desse ano. Estou no campeonato, e entre 150 competidor, eu sou o competidor que mais ganhou etapa esse ano. E estou concorrendo ao prêmio até o final do ano, também, da equipe Roseta. Obrigado a todos.